Rapaz, tô aqui, vendo o que fizeram ontem, aproveitaram da minha ausência aqui no programa E eu te defendi, Linho Não minta não Eu te defendi tanto aqui Não minta não, fica feio Diz que seu time ia subir pra Série A Diz que ia raposa Não, o CRB vai subir não O CRB não vai subir não Vai sair dessa incômoda situação Tá no rebaixamento, né raposa? Tá, tá, ou tá pertinho? Tá, tá na zona Não posso falar muito não, porque Rapaz, rapaz, ontem Ontem Tô até mais bronzeado, parece que eu tava na praia Na verdade, tu não ajeitou a luz aqui, né? Tá ajeitado É porque a televisão tem uma tonalidade diferente da... Enfim, tá tudo certinho Mas voltando ao assunto, Linho Ontem Foi ontem É, rir pra não chorar Ontem foi ontem Eu nunca... Saiu o ponto caindo É a situação Tá tudo caindo Eu só não digo que é a pior situação, porque... A, né? Porque A Não entrou na Série A ainda não, meu amigo Não, mas tá lá Entrou não Mas... Vocês não passaram uma rodadinha na Série A Sim Oficialmente não, porque sempre teve na Série B Mas está participando da Série A É porque a gente não tem um quadro aqui Eu queria mostrar, num quadro aqui Que os quatro últimos da A E os quatro primeiros da B Eles estão ao mesmo tempo em duas... Em duas divisões Dá pra gente bolar essa análise, né? Mas aí, teoricamente Porque na prática, não Sim, teoricamente Então, teoricamente O CSA ainda não tá na Série A Não conseguiu desgarrar da Série B E aí a gente já sabe, né? Não Você recebeu aquele vídeo do Apodi? Recebi não Nem quero receber Ah Então eu vou mostrar Nem recebi, nem quero receber Você lembra quando o Rafael Tenório falava que Era Libertadores Você também falava Libertadores Lino, restam quantas rodadas? É... Foi décima quarta, né? Décima quarta São trinta e oito, né? São trinta e oito, então ainda faltam Pensei em matemática Faltam vinte E tantas Rodadas Vinte e um bocadinho, né? Vinte e quatro Vinte e quatro rodadas Tá, nessas vinte e quatro rodadas Pronto, o CSA tem que ganhar vinte Peraí, rapaz Existe Existe a probabilidade Possibilidade De se conquistar fonte Pra que vá pra Libertadores Ó Sim, existe a possibilidade Peraí É, com certeza Não Não Daqui quatro rodadas Acaba Libertadores pra vocês Cinco Cinco rodadas Desde que Não Porque Continue como tá, né? Não E vai continuar, papai Não tem novidade, não Não tem surpresa, não Vai continuar como tá Eu não Eu não acredito É pau pra comer sabão Eu não E pau pra saber que sabão não se come Eu não acredito Entendeu? Porque Torcedor azulino Mas dou mais três ou quatro rodadas Vai começar a já não ir mais pro trapichão Ontem o público já foi fraquinho Vistas Segunda-feira Não Pós-dia dos pais Outros momentos Sim, mas pós-dia dos pais Ah, começa a colocar desculpa aí? Não, desculpa não Pós-dia dos pais Segunda-feira Certo A noite, chovendo Não, choveu não Ah, já tô acrescentando aqui Tava tranquilo Mas aquela história O time não vem correspondendo, né, Lino? E só não tá pior porque há, Lino Porque há Olha Rapaz Hoje a gente vai ter MMA A gente vai ter surf E a gente vai tirar muita onda ainda Eu pensei que tinha acabado, acabou não Do Chelsea A Acabou não, foi lindo Que tá começando agora O meu O seu O nosso Canal Esportes Lino, quer ver uma coisa? Oi Oi Quer ver uma coisa? Bota o meu crédito aqui Alexandre Lino Feliz da vida Com o retorno Ou O papai voltou Acho que o papai voltou Tá mais legal O papai voltou Eu quero agradecer a Viderlan Araújo Por ontem Ter me substituído Tivem alguns probleminhas Probleminhas Canhão 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 É gente boa demais O papai voltou É? Entendeu? O papai voltou Olha o diogo do Viderlan Bota aí Derruba a âncora Tem assento no âncora Viu? É Só pra dizer a você Sua alma Cadê o Tiaguinho Que não tava vendo Negócio desse Olha lá Tiaguinho Apareça Vamos botar o assentinho Âncora Né pai? Só o cara sair Ele vai colocar Um assento agudo Descomentarista Esportivo Feliz da vida Com o canhão Não que você já era traíra Eu já sabia O canhão É isso Você é traíra? Não Você não é pior que o Josiel Mas chega perto Por isso que vocês se amam tanto Faço não é? Vamos deixar de conversa Vamos deixar de conversa Eu quero falar agora Direto Direto Já foi em Palestina Palestina já ouvi falar Na cidade É Em Alagoas tem Palestina Tem, tem Palestina Aliás Passei por lá Eu já fui Eu Porque você vai aqui Né? Pega É Põe aqui Ah Aelo 220 Passarapiraco É Põe ali Aí Jaramataia Aí tem entrada de major Batalha Batalha Jacaré dos homens Não é quente não Aí Monterópolis À noite faz frio Faz frio Faz Aí Eu agora estou esquecido Se é É Não Então Monterópolis Aí tem o trevo Tem o olho d'água das flores antes Tem o trevo Aí você Entra Pra pegar Pra o São Francisco Aí tem Não lembro Lá no final vai ter pão de açúcar Vai ter pão de açúcar Já estamos no sertão É Tá ficando quente Aí Tem uma entradinha aqui Depois você tá ali uns Você vai andar uns 25, 30 quilômetros Marcar a sua linha Aí tem a entradinha assim Que vai pegar mais uns 8, 10 quilômetros Pra cá Pra esquerda E aí chegamos Chegamos Isso Na nossa sensacional Palestina E quente Mas muito simpática e acolhedora palestina De onde vem Um dos maiores talentos do MMA alagoano Se não O maior talento do MMA alagoano Atleta Do Corinthians E não é do Corinthians alagoano não É do Corinthians paulista Mãozinha Pesada Encaliçada O campeoníssimo John David Que eu acho que eu vou ter o prazer De vê-lo agora aqui Nessa telinha Olha ele Olha ele Ó Com a camisa do timão Diga lá John E esse cinturão pai Seja bem-vindo Diretamente de Palestina É isso? É nosso Alô John Alô Lino Bom dia Bom dia Bom dia Olha o cinturão aí Conta pra gente A história desse cinturão aí Agora eu posso dizer Que ele é nosso Eu tô aqui na nossa terra Com a lagoa já Trouxe ele Pra conhecer a nossa cidade Ele tá Você tá em Palestina agora Não Agora eu cheguei Eu cheguei hoje em Maceió Ah Você já tá aqui em Maceió Isso Mas ele deu uma circulada em Palestina Porque eu vi Vou até pedir aí pra Tiaguinho Separar As fotos Suas As suas fotos No desfile Teve até desfile Na sua chegada Em Palestina É isso? Isso Teve uma recepção lá Eu tava junto Da minha mãe Da minha irmã Michelle Foi muito emocionante Porque como eu sou Lá de Palestina É uma cidade pequena Poxa Sentir o carinho das pessoas A recepção do ex-prefeito Juninho Alcântara Pô A galera toda A galera toda Me apoiando É isso É gratificante pro atleta Saber que o trabalho Tá sendo Oi Deu uma travadinha aí A gente tava Não sei se vocês já perceberam A gente tava aí Com um pequeno delay E acho que agora Caiu a conexão Com o John John David Snake É Grande atleta Tô desenrolando no MMA Né Márcio Rapaz Eu comecei treinando Mas A gente tá tentando Fazer a conexão Aqui com o John Pra gente voltar Com essa entrevista Rapidinho Viu Vamo lá Comecei treinando Mas Tava machucando bastante Eu digo Sabe uma coisa É melhor fazer natação Quem não transpira Tem que sair limpinho A gente tá aí Tentando fazer Essa conexão Com o John John David Snake O menino de Palestina Vamos ver se a internet Colabora aí John Estamos de volta Olha aí Falou Então Eu falei que Foi emocionante Pra mim Chegar lá Até a recepção Tá do lado Da minha mãe Da minha Ei internet Tá me deixando Na mão Faça isso não Pô Tá Tá aí Atleta alagoano Conquistou em São Paulo Cinturão no MMA Na categoria Peso leve Mas a gente tá aí Com a dificuldadezinha Na conexão Com o John Mais uma vez Vamos tentar Caso a gente não consiga Vou tentar trazer o John Aqui nos nossos estúdios Ele tá bem pertinho De voltar pra São Paulo Onde ele tá morando atualmente Uma rotina de treinos Puxada Porque o Corinthians Exige O Corinthians Quer resultados O Corinthians Olha aí Mais uma vez Vamos tentar John Alô John Eu tava falando aqui Da rotina sua de treinos Que é uma rotina puxada É A internet não tá colaborando Felizmente Eu vou ficar devendo Essa entrevista Com o John David Snake O nosso astro Lá em Palestina Tá brilhando Brilha muito No Corinthians Tá brilhando muito No Corinthians Não é o Corinthians Alagoa não É o Corinthians Lá em São Paulo Não é não Meu amigo Márcio André Com certeza Como eu tava te dizendo Meu amigo Pra poder Atuar no MMA Tem que ter muita disciplina Muita força de vontade E Quer querer Quer ter um talento Né Lino Eu vou pedir Agora uma dúvida Lino Fala Peso leve É gigante Pra ser um peso leve Eu também achei Não me engano É até 68 quilos o leve É pra perguntar isso a ele Mas o John é grande Exatamente Isso aí eu tô sentindo aí Que o Tiaguinho Conseguiu abrir aí O Instagram dele Pra gente dar uma mostrada Tem agora as imagens aí Acho que vale É ter deixado separado Mas a internet Eu acho que ele seria peso Não colaborou com a gente É porque Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ele é gigante Eita meu Deus Tá tudo enrolado Ah parece que o Tiago Tava pergando lá O Alice O Tiago tá ali Tá ali no aplicativo É Olha aí Atleta do Corinthians Meu Sobe aqui John Snake Oficial Campeão paulista De kickbox Campeão de Sanda Encerra aqui Só pra gente mostrar Daqui a pouco Eu tenho que fazer A conexão com ele De novo Sobe aqui Essa imagem Olha aí A última entrevista Que a gente fez com ele Sobe aqui Essa imagem Sobe mais um pouquinho Aqui Pra gente ver o textinho Tua hora vai chegar Não precisa se preocupar O que é teu Não vai embora Não demora a chegar O que deu e escreveu Mortal nenhum Vai apagar Tá aqui Imagem muito bonita Do John Vamos dar aquela curtida Massa Olha aí Fecha aqui A gente ainda não tem Na conta dele Oficial As imagens Da última visita dele Da chegada dele Ele é peso leve mesmo Campeão peso leve Rapaz É gigante É um peso leve Não Não E mãozinha Eu ia perguntar Se eu não me engano Se eu não me engano São 58 de quilos Não Até 68 Se não me engano 68 Trincado Mesmo você Ele é muito Ah meu filho Aqui é promessa Meu aqui sou eu Aqui é promessa Pra chegar no UFC É promessa mesmo Tem até uma fotinha Da nossa última entrevista Com ele Rapaz não é qualquer um não Que sai de Palestina Pra ir brilhar Vamos tentar aí de novo A conexão com o John Última tentativa Vamos ver se a internet Dessa vez Favorece Olha o John Já está aqui Ei Josiel Está querendo me derrubar Olha aí o John John Está difícil essa internet Está atrapalhando Para caramba Está atrapalhando Mais do que os seus adversários É porque os adversários Eu estou treinando muito A internet Não tem como eu treinar ela Ah tá Estou ligado Olha surgiu uma dúvida Aqui enquanto a gente Estava tentando fazer Essa conexão contigo Você está pesando Quanto hoje? Agora eu estou pesando 79 quilos Ah 79 Só que você dá Aquela baixada Né? É Dá uma baixada Esse cinturão Eu ganhei na categoria Do peso leve Até 70 Até 70 Mas eu sou da categoria Pena Até 66 Você consegue Baixar pra pena Até 66 Eu baixo Eu baixo Eu tenho um trabalho Lá no Corinthians Eu trabalho Com nutricionista Tudo certinho É E os meus técnicos Também Meu preparador físico Edson Não Não trava não Não faz isso não Não me deixe na mão não Internet A conexão está difícil Eu vou ter que trazer o John Aqui no estúdio Trazer o John aqui Pra gente bater esse papo John é muito gente boa O cara é tecioso Grande atleta Viu Aí tem futuro Não é Meu amigo Márcio André Se não for Vou fazer uma confusão Essa empresa aqui Que a gente trabalha É demais Porque só uma empresa Maravilhosa Pra deixar Três pecinhas do amor Como Tiaguinho Josiel E Márcio André E com o Max E Max É um quarteto Fantástico Ô Josiel Pode tirar a legenda Não vai conseguir falar com Vai ficar pra próxima Com o John Explica aí a ele Manda mensagem Não deu Infelizmente Mas eu tava falando Que ele tem futuro Esse menino Tem Com certeza Notório Três 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 coisas Que eu tenho certeza Que o John Tem futuro Que o Cruzeiro Não cai Lá vem pancada E que o CSA Vai jogando Que vem a Série B Se o CRB Vai tá lá Pra esperar Eu não sei Eu quero que esteja Eu quero que esteja Lá pra Recepcionar Vocês de braços abertos Porque o torcedor Regateando Não quer que o CRB Suba Tem medo De uma Série A Mas vai pra subir Pra não tá fazendo A vergonha Que tá fazendo Veja bem Ser saco de pancada Ser motivo de piada Não, não Aí acontece A exemplo Do nosso Cruzeiro Que tá lá Sendo também Sim Mas tá lá Desde 71, né Mas Vamos ser sinceros Tá lá desde 1921 Sim, rapaz Mas pelo plantel que tem Pelo Sim Mas já esteve Em outros momentos Em outros anos Já esteve Na zona de rebaixamento E o futebol Por mais que você Venha contratar Por mais que você Monte uma equipe Que tenha técnico É momentâneo É aquela história Hoje dá Mas pode ser que não dê Certo Eu vou pedir aí Pro José Eu abri A tabela Do Globo Esporte Do Campeonato Brasileiro Da Série A Não é pra falar De Série A De CSA Vamos falar Vamos lá Bora A gente fala Cruzeiro tá na Série A Desde 1921 Sim E onde ele se encontra No momento Na Série B Teoricamente Ele tá na Série B Aqui Aqui Oxe Eita Ele erra Ele está explicando Você que tá em casa O Josiel Comete os erros dele E bota o erro No computador Sempre é o computador Nunca Nunca Esse vacilo Agora foi dele Abre o microfone E assuma o seu erro Pra o telespectador Saber que foi você Que errou Ou foi o Tricast Telespectador Peço mil desculpas O erro foi meu É a prova Não É Deus Deus tá operando Deus tá operando Deus tá operando Nesse coração É bom É bom Que eu peço Anestesia Como é que é? É bom Que eu peço Aquele coração Você que tem coração Ali dentro Anestesia Mas vamos falar Futebolinho Bora Lá embaixo Lá embaixo Dessa tabela Olha aqui O CSA Só tem 3 gols 3 CSA não só vai fazer gols não Desaprendeu né Lino O segundo Que tem menos gols Tem 7 Que é mais que o dobro Mais que o dobro De pontos De gols De gols E um detalhe Um saldo negativo De 19 Triste Eu tô preocupado É aqui ó Porque quem tá Ficando pra trás Aqui tá desgarrando E o Fluminense Vai fazer 3 pontos Eu acho que não Lino Porque vai pegar o CSA Faz não E aí Ué Eu acredito Mais uma vez O Cruzeiro já tá É justamente Contra o Fluminense Pó de Arroz Que o Azulão O Cruzeiro já tá Duas rodadas Duas rodadas Longe da turma Que desgarrou Tem que ganhar Duas partidas E torcer pra Esses tropeços Aqui A raposa sai Rapaz Vai sair Porque Depois do Fluminense Bater no CSA Quem vem bater no CSA É o Cruzeiro Não Não Coloca lá em cima Josiel Por favor Passa aqui Passa aqui Não Aqui Sobe só mais um pouquinho Pronto O último jogo aqui Vamos lá Olha aí ó É o último jogo do domingo Aqui dentro Vai ser aqui E Jogo de seis pontos Também posso Posso Não O jogo contra o Fluminense O jogo contra o Fluminense É um jogo de seis pontos E o jogo contra o Cruzeiro Também Também é um jogo de seis pontos Ou seja Doze pontos em jogo Se você olhar O CSA pode ganhar A próxima partida E não sai da zona É Mas quem ganhar Se perder do Fluminense Aí que a situação Fica pior ainda Porque o Fluminense Vai a quinze Vai a quinze E o CSA Vai começar a ficar devendo Duas rodadas Aí o bicho pega Se perder Ele já começa a ficar devendo Duas rodadas Duas E é aquela história Que o Canhão Estava falando aqui Vou olhar pra câmera dois Duas O Canhão Fez a conta De cinco rodadas Antes de terminar O CSA Do jeito que vai Vai estar rebaixado Eu Vou mais adiante Vai Do jeito que vai Oito rodadas Já Já era Pro CSA Se a gente fizer A mesma conta Futebol Não dá pra trabalhar assim Mas vamos brincar Se a gente fizer A mesma conta De que o CSA Fez três gols Em quatorze jogos Em vinte e oito jogos Ele vai ter feito seis E Indo até quarenta e dois Apesar de serem Apenas trinta e oito rodadas Ele vai ter feito nove Nove gols Vai ter um monte de jogadores Tem dezoito jogadores Que já tem mais gols Do que o O CSA inteiro Ô Tiaguinho Meu querido Separa aí a imagem Que eu quero mostrar Pro torcedor Que ainda não viu A imagem do pênalti No apodi Não andei aí Já No grupo Tem Essa imagem é forte Imagem forte Do pênalti no apodi Bora ver essa imagem aí Explica pra mim Márcio André Esse pênalti Eu tava no jato Foi a dona Enaura? Não, não Isso aí foi o seguinte Foi a dona Enaura? Ele sofreu Ele sofreu essa falta Antes De cair na Na grande área Foi lá atrás Que o vídeo não mostra Eu tava no estádio E foi falta sim O juiz Que deu Deu o que? Vantagem Que não existiu, né? Foi falta Deve ter marcado a falta Aí o vídeo pega Justamente quando ele tá caindo Só que aconteceu lá atrás A falta Entendeu? Foi falta Se puxar o vídeo por completo Aí mostra claramente Que foi falta Rapaz, o Edinho fez gol Aí que tem a vantagem Aí cortaram O Edinho fez gol E nem comemorou Rapaz Azulino, né? Azulino Azulino Mas eu quero lembrar Outro grande momento Do Azulão Aproveitar aí Pra lembrar Outro grande momento Do Azulão Não sei se você lembra Esse período aí Márcio André Como tá todo mundo feliz Todo mundo satisfeito Todo mundo querendo Sonhando alto Olha quem sonhou alto Também aí Agora eu vou dizer Uma coisa pra você Agora é lutar Pela Libertadores Repete Repete lá Repete lá Escuta aí não Repete aí Volta aí Pig Mills Agora eu vou dizer Uma coisa pra você Agora é lutar Pela Libertadores Sim Tá errado não Peraí Tá errado não Se ainda temos rodadas Serem cumpridas E a matemática permite Permite Então meu amigo Tem Lindo Peraí 24 rodadas Tem 72 pontos Em disputa Você ainda pode ser Inclusive campeão Pode Pode Porque se ele ganhar Todas as partidas Já que até lá E uma combinação De resultado Não Se ele ganhar todas Todas Uma combinação De resultado também Ele Não Ganhar todas Você será campeão Que ele vai somar 72 com 6 né Lindo Eu já vi Tanta coisa no futebol E não vou deixar de ver não Tá bom Tá tudo bem Volta aqui a tabela Só pra gente São Oito pontos Cadê Abre aqui Lá embaixo Oito pontos Ele vencendo Ele vencendo Se ele fizer os 72 pontos Que ainda restam Ele vai a 80 Ele seria campeão É campeão Certo Agora É uma missão Praticamente impossível Márcio Eu quero teu prazer Praticamente Não quer dizer que seja impossível Enquanto Enquanto tiver a matemática A disponibilidade Eu quero ter o prazer O CSA tem como chegar Daqui São 24 né Daqui 14, 16 rodadas Escutar as suas desculpas E os seus planos Pra o ano que vem Na série B Enquanto A gente não tem as desculpas Ô pigmeu Grave isso aí Grave isso aí Repete Lindo Grava Daqui a 14, 16 rodadas Eu quero ter o prazer De escutar você Dando desculpas Do que aconteceu Dizendo que não dá mais Que infelizmente Caiu Mas já fazendo planos Pra 2020 Na série B Eu vou mais além Restando 5 rodadas Pra acabar A série A Eu Vou chegar aqui E falar Lino O azulão Tá na Libertadores Lino O azulão Não cai Lino O CSA Continua Aqui no 2020 Na série A Lino Faça de tudo Pra que o CRB suba Tá ligado Que tu vai virar meme Tá gravado Tá ligado Que tu vai virar meme Tá gravado Tá gravado Eu assino embaixo Tem como assinar É pigmeu Bora postar Tá assinado Tá gravado Me pague Eu vou chamar Um rápido intervalo Que a gente vem Com mais entrevista Antes de chamar Um rápido intervalo Eu queria só fazer O registro Já que eu mando Muito salve Aqui pra galera E tem pessoas especiais Pessoas que a gente Merece Dar uma pontuada E eu quero Registrar a passagem Do aniversário Do meu amigo Felipe Holanda Felipe Meus parabéns Muitos anos de vida Felicidades Ao lado da sua esposa Da sua filhinha Maria Comemore bastante Reúna a família Reúna os amigos Vamos comemorar Porque essa data É importante A gente vai pra um rápido intervalo E eu volto já Com mais entrevista Aqui na TV Mar Canal 25 Da NET